Eu não escrevi nada Mas eu tinha que falar pra você Paraíso não é só lugar São pessoas que estão aqui Paraíso é você comigo Eu fui muito abençoado Porque me deu um filho maravilhoso E agora uma nora Na mesma altura Então eu quero agradecer a Deus Quero agradecer a presença dos padrinhos Pedir a Deus que ilumine Felipe e Marcela E realizo todos os sonhos dele Cuidado aqui Tá molhando a gravata A cerveja Eu te prometo Amar você Para o resto da minha vida E com a certeza Que nós nascemos um para o outro E como o padre falou A gente não precisa De tempo Para ir se acostumando Para um entender o outro Nós nos entendemos Desde a primeira vez Que a gente se conhecia Todos os gostos As mesmas emoções As mesmas atitudes A mesma música As mesmas comidas A mesma alegria E eu não tenho nenhuma dúvida Assim como a Arara Azul Que você é a mulher da minha vida Porque eu estou cadendo Porque eu estou cadendo Você e me Você e me Você e me A endlessAI A Mortal Assala Assusta Assunta Assunta